Fomos acionados através do 9-0, o qual o solicitante era vizinho da vítima, que ele estava ouvindo o pedido de socorro. De imediato, deslocamos até o local, fizemos contato com a vítima, a qual estava muito nervosa, e após a equipe conversar com ela, ela se acalmar, ela informou o que estava ocorrendo, que o seu Amásio a manteve desde domingo sobre um cárcere privado, tortura psicológica e física, e inclusive estava alegando que tinha sido estuprada pelo mesmo. O relato dele, qual é? Ele apenas alegou que houve uma discussão, vias de fatos e nada mais. Ela declara que eles têm uma relação de 5 anos, o qual eles possuem um filho, e recentemente eles tinham separado e há dois meses eles voltaram. Nesse período de separação, ela soube que ele estava envolvido com drogas, e ela tentou resgatá-lo, tentou dar a ele uma condição melhor de vida e tirar ele do mundo da droga, porém ela não conseguiu. E esse homem, ele já tinha alguma passagem pela polícia ou não? É, segundo o que consta, ele tem passagem por agressão e inclusive tem passagem por ebreguez ao volante. Parece que ela resistiu inclusive a denunciar, essa denúncia chegou através de um vizinho, foi isso? É correto, infelizmente tem essa cultura indo no Brasil, as mulheres sofrem muito de agressão e torturas e elas não fazem a queixa, elas têm medo. É medo pela família, por tudo. E infelizmente quem acaba fazendo essas denúncias são terceiras pessoas, o que ajuda muito, porém precisamos que as mulheres façam essa denúncia, não sejam coniventes com a situação. E infelizmente quem acaba fazendo essa denúncia, não sejam coniventes com a situação.